A Renata, que é a Renatinha do Piseiro, ela se inscreveu hoje, hoje na Universidade do Forró e ela é cantora e disse, olha, eu quero aprender a tocar forró no teclado e ela tá começando do zero. Então, lá tem uma matéria na Universidade do Forró que é Forró do Zero. Ela começou lá e em pouco tempo já teve seus primeiros resultados, já tá caminhando, ou seja, não precisou passar por um processo grande de teoria pra fazer isso. Apesar que quando ela entrou, ela disse que já tinha estudado um pouco de acorde, já tinha estudado uma introdução aí do teclado, né, teoria, mas não sabia tocar nada. Mas, olha só, ela não precisou estudar muito pra fazer essas primeiras coisas simples de tocar, por exemplo, uma melodia de forró simplificada no teclado, né. E ela, isso foi a primeira parte que ela tá fazendo aí só com a mão direita. Depois ela vai, em seguida, no processo, vai aprender com as duas mãos e já, praticamente aí, antes de uma semana, ela já vai tá tocando seu primeiro forró no teclado com as duas mãos, mesmo ela começando praticamente do zero. Então, se você quer aprender a tocar forró no teclado do zero, ou é iniciante, ou se você já toca teclado e agora quer tocar forró no teclado com agilidade, aprender sanfonado, improvisação, etc., escreva aqui abaixo, eu quero que a gente vai entrar em contato pra falar da Universidade do Forró. E aí